E aí pessoal, vamos para mais um vídeo, mais um desafio, dessa vez eu que vou desafiar a minha esposa Vanessa. Tá preparada? Vamos lá! Hoje o desafio vai ser diferente, para quem não me conhece, aqui é Jonathan, aqui tá, já deixa o like aí, me segue, quer saber como são minhas aulas, tem um link no comentário fixado ou na minha bio no meu perfil. Depois desse vídeo aí você procura algum lugar o link, me chama no WhatsApp para te ajudar a você tocar de ouvido e muito mais em harmonização, coisa sofisticada. Vamos lá! Hoje vai ser assim, eu estava tendo uma ideia aqui, eu vou mandar ela cantar uma música, ela vai ter que cantar, eu vou achar a tonalidade e depois ela tem que cantar pelo menos a introdução e o refrão, se ela souber dessa música, sem sair do campo harmônico. Não pode sair da nota, se sair da nota, perdeu. Valendo o que? É, rapaz, valendo o que não é? Já quer alguma coisa, vamos lá! 50 reais, tá bom? Tá ótimo! 50 reais, vamos lá, vai ser assim, eu vou mandar ela cantar uma música, qualquer música aqui, eu não falo é ela, eu vou mandar ela cantar, alguma que ela conhece. Ela vai puxar, quando eu achar, por exemplo, eu achei em Dó Senido, ela tem que cantar a música inteira sem sair da nota, ela não pode sair da nota, se ela sair, ela perde. Dessa vez eu que fiz o desafio para ela agora, vamos lá! A primeira música é Tá Chorando Por Que? Vamos lá, canta aí! É, Tá Chorando Por Que? Vamos lá! Pode pesquisar a letra. Pode, a letra. Vamos lá, a primeira é Tá Chorando Por Que? Ela vai pesquisar a letra ali, vamos lá! Pode puxar aí! Eu vou achar a tonalidade, quando eu achar, eu vou falar Achei! Aí você vai ter que cantar a música inteira sem sair da nota. Vai, vamos lá! Começar! Lá! Tá Chorando Por Que? Se você tem um... Achei! Vamos lá, pode cantar mais alto! A qualidade você ouviu e jamais te esqueceu. Achei! Ele sabe de tudo que você está passando E mandou te descer E ele está cuidando Vamos ver agora, ó! Tá. Lembrar de onde você veio E onde que você chegou Lembrar de todos os livros que você já passou Nem era pra você ir aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Vamos pro refrão, agora está mais chegando a nota Não chore Quem cuida de você não dorme Saiu, saiu, perdeu, perdeu Eu sabia que ela ia conseguir, estava muito alto Não, eu falei, introdução e refrão Chegou no refrão Chegou no refrão, ó 1 a 0 pra mim 1 a 0, vamos pra segunda música Gente, quando chegou no refrão Eu falei, ela não vai conseguir porque está muito alto Tá muito alto Tá muito alto, vamos lá Não, bora pra segunda música 1 a 0 pra mim A segunda música vai ser Porque ele vive Porque ele vive Ah, essa aí não vou nem ver Porque ele vive Bora, cante não Ele sabe que eu erro É, diz a vida Porque ele vive Não vale não Toda vez que eu vi Nada Porque ele vive É É da arpa Canta aí, bora Não vale não Nada, música é fácil Cante todo dia Nada disso Eu sempre saio Não vale não Bora, gente Porque ele vive Cante baixo Que você vai conseguir sair Não sai 1 a 0 pra mim Agora é minha vez Desafiar Todo dia sendo desafiado Agora é minha vez Como é que começa? Começa Deus enviou Vá Deixa eu perceber Que apareceu Vamos lá, gente Segunda música Já tô com 1 a 0 Vá, puxa Deus enviou Seu filho amado Pra me salvar E me perdoar Na cruz morreu E essa aí Vai, bola Vamos lá Meus pecados Mas ressurgiu E vivo com O Pai está Vamos dar essa chance Vou dar essa chance Tá em cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Posso crer No amanhã Vai, bola Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu sim E viveu Consegui, ó Primeira Ela tá vindo, ó Foi pra 2 de nível Depois foi sim Mas quando ela foi sim Ela estabilizou Então vou dar essa chance 1 a 1 1 a 1 Porque a música Você tá vendo Foi tão fácil Ela escreve É, você cantar Vamos lá A próxima música É Alívio Alívio? Vamos ver, amiga Deixa eu ver Como é que começa A música Pode começar? Vai Puxa O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma O aconchego O aconchego O aconchego dos meus dias O meu alicece Pra não desistir Tchau Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado Me ouvir mais Tô exalto e com lei Tem dias que o peito Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás E não só mais És o meu alice Rapaz, vai ganhar mesmo, hein? Tudo que eu preciso É aqui comigo Pra continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu parar Tu és o motivo Jesus Que eu venho Pra buscar Ai, eu ganhei Tá bacana Eu ainda botei Uma nota difícil aqui Pra ver se ela saiu da nota Ela não saiu Rapaz, ganhou mesmo Rapaz, ganhou mesmo Ganhou Tirou a onda E aí, tá feliz? 50 reais? 50 reais, velho Rapaz, que guerra, gente Ganhou, gente 50 reais dela aí Tirou foi a onda Valeu, gente Quer saber como são minhas aulas? Tem um link no comentário fixado Ou na minha bio Você viu o desafio aqui Espontânea A gente não saiu nada Ela ficou retada Ela não queria Só mandou música aqui Eu saio Nada, botei música fácil Porque ele vive Alívio Porque ele vive Eu não sei E tá falando porquê São músicas conhecidas, gente Me fala aí, gente Se as músicas Foram difícil ou não Fala aí no comentário Quer saber como são minhas aulas? Tem um link no comentário fixado Ou na minha bio No meu perfil Eu vou te ensinar A você tocar de ouvido Acorde sofisticado Eu fiz até uma brincadeira Com ela aqui Ela não entende muito De harmonia Ela começou a tocar Mas parou um pouco Mas eu saí do campo harmônico Eu vi se ela saia da nota Ela não saiu, gente A mulher tá afinada mesmo Ó Essa é o meu Alívio Eu saí do campo harmônico Uma vez que eu saí Só por causa disso agora Eu quero cem reais Ixi Já vou até encerrar o vídeo aqui Tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau E aí E aí